Música Peneteli concentra o ono em recurso onde assegura a cerimônia investidura e a tacitolo. Comandante-geral Peneteli, Comissário de Forção da Costa Atleta, Força de Segurança, o ono é a concentração onde prepara a cerimônia investidura e a tacitolo. No nosso cerimônia no restaurante independência, 20 de maio, o Comissário de Força Atleta é equipado avançado com os bairros estrangeiros balões e o comando de Peneteli e a lista de bairros estrangeiros. Nós participamos na cerimônia investidura e o tempo básico. Peneteli é um serviço de segurança e segurança. Segundo, Peneteli envolve a parada. Todas, Peneteli envolve a Comissão Organizadora. Peneteli, além de a companhia que se envolve a parada, começamos a fazer a concentração para a parada. E da selimônia, Peneteli prepara os recursos. Enquanto, Peneteli é confirmado. Aplicado, Peneteli é a barata. Nós participamos na bolsa de pesquirição. Nós participamos na bolsa de pesquirição. Nós participamos na bolsa de pesquirição, mas nós participamos no trabalho. Nós participamos na lista de segredos, que nós participamos na lista de pesquirição. Obrigado.